Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do canal Nós Pelo Mundo Estamos aqui mais um dia em Floraí, no encontro de motorhomes Hoje foi o último dia, a maioria do pessoal já foi para casa, já voltou para as suas atividades E ficaram algumas pessoas aqui, aqueles que não precisam mais trabalhar Ou que já estão morando na estrada E a gente vai passar essa noite aqui E vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo Olha só, do outro lado lá tem algumas viaturas ainda Nós estávamos ali na frente, só que mudamos de endereço Estamos agora aqui embaixo dessa tenda Eu continuo aqui na lavação de roupa Aproveitando aqui o espaço, que tem água e tem lugar para estender E estou aproveitando para colocar as roupas em dia Deixar tudo listo, porque vamos pegar estrada amanhã O Salles está aqui agora fazendo artesanato Já já vou ali mostrar o que ele está fazendo Aqui ficaram com a gente os nossos amigos do Fadinhos O Fadinho e a Fadinha Que está lá fazendo um suco para nós lá dentro E a Bianca também está aqui Oi E o Salles vai falar para vocês o que ele está fazendo Primeiro eu vou me justificar Quem falou aí que só ficou quem não trabalha Quem disse que eu não trabalho Não, eu falei que quem mora na estrada também ficou Não íamos pegar estrada nessa hora Eu estou aqui consertando A nossa reservatória de água Da quem se lavar água Porque ela puxou hoje Lavar as vasilhas Ela ficou com muita raiva de mim Hoje ela puxou isso aqui com pressão E aí arrebentou aqui Aí eu vou costurar, depois vou colar Então vou mostrar como é que está ficando Olha só Olha que trabalho pessoal O Salles dava certinho em fazer artesanato Não, não é isso Isso aqui eu treinei porque eu Quando eu morava na roça Eu capava porco Isso aqui é a mesma costura Para costurar Onde que a gente faz a cirurgia no porco É assim também Pois é pessoal A gente só dá valor às vezes as coisas Quando a gente perde Quando eu fui usar ali A nossa cozinha Sem esse reservatório de água Eu vi o quanto ele me faz falta E aí o Salles está dando um jeitinho aqui Fadinha E aí o suco está pronto? Tá? O que você ia falar? Não Eu estou só aprendendo aqui com o Salles Porque na hora de chegar Com preciso também Eu já aprendi com ele Ah tá Cris Mas tem que falar Que a linha A agulha da Fadinha Ah é? E essa linha É uma linha especial? É linha própria Para costurar plástico Hum Que top Ela sabia que hoje A gente ia precisar De uma linha Para costurar plástico Oi? Olha pessoal Você trabalha com artesanato? Não E por que carrega tanta linha? Porque eu faço crochê Ah É faz artesanato Olha aí pessoal Olha Tem essa aqui ó O Salles ia adorar Essa linha aqui A rosa Não Mas para o meu Serpente Não E agora a gente vai Tomar um suquinho Vamos aproveitar Esse final de tarde Já já temos Pôr do sol E vai ter mais vizinho também Já já o pessoal Vai também Vim para cá Se ajuntar aqui E a noite A gente deve fazer Alguma coisinha Aqui embaixo Desse tudo Pessoal Já anoiteceu Condomínio novo Aqui para a gente A gente veio para a parte Superior aqui Aqui da associação Dos funcionários públicos Aqui De Florair A galerinha está aqui Está tendo Um cardápio novo aqui Olha só Esse aqui Quem que fez? Ah Ele vai gravar Helena E aí Carlos Eu fiz Você fez Ela leva fama Ela leva fama Ele fez o favor De comprar o abacate Ah entendi Você jogou a semente fora? Salês Olha Sua filha Está com fome Nós vamos ter cachaça Nós vamos plantar a semente E essa macaranada Deliciosa aqui Quer presente? Fadinha? E cadê o Fadinho? Você apresenta? O Fadinho Eu vou filmar Ele vai para trás de mim Ele acha que eu não vejo E aqui tem o que? Esse aqui é da Cris Esse é da Cris Olha Eu sou pão da Cris Mas a panela é do carro? É a panela é do carro Então já tem uma parte aí É o que? Uma vaga atolada? Mais ou menos Isso aqui é o arrozinho É o Carlos Carlos Isso foi eu Tem raspa? Rápido de ontem Mas tem raspa? Aquela só briga Os de ontem E outra coisa Hoje nós tivemos a honra De um morador local Aê garoto O Cláudio O Cláudio hoje Ia dormir em casa Opa E não Mas aí a gente foi Falou com ele Para vir para cá Com a fombinha E vai dormir com nós A fombinha dele está aqui Olha Agora eu não gostei Foi daquela cubetinha De oncinha Aquilo é seu Aquilo é meu? Eu tinha quatro Aquela mulher Manda trazer essa Deixa eu falar uma coisa aqui Vou aproveitar e agradecer O senhor e a Teca Que no primeiro dia Vieram trazer para a gente Um bolo de milho E um cural Que estava top Eu não sei Porque eu não comi Você sabia? Chegando lá embaixo assim Cadê a Bianca? Ah Está comendo? Não Você não comeu O cural não Comeram tudo Ele é mentiroso Ele comeu bolo de milho Eu não sei Não, mas é assim mesmo Quando é Quando é bom Não sobra para a gente Não sobra não Não Ô Cris E aqui Como é que ficou o serviço? Ah gente Quero mostrar Que a obra de arte Que o meu marido Ficou feito para mim Olha só Como é que ficou bom O serviço Pode ser um cirurgião plástico Já não sei Olha aí Já ia para o lixo Costurou tudo E botou silicone Acho que nem água Vaza aqui agora Não Isso aí foi feito Agora para durar mais 5 anos Tudo pela economia Eu não sei Se alguém estiver vendo o vídeo E souber onde tem para comprar Eu quero comprar um novo Pelo menos uma meia dúzia Desse para guardar Aí avisa aí Por favor Nos comentários É hoje já virou até sanfona É isso aí pessoal A gente está aqui Final aí do encontro Já acabou o encontro A galera foi embora Deu bastante conto Depois eu vou conversar aqui Com um dos organizadores Aqui do encontro Para saber como é que foi O resultado desse maravilhoso Encontro de combeiros De motormeiros aqui Em Floraí Aqui é o oeste Ou é norte Do Paraná Norte do Paraná Isso E está chegando mais um pessoal aqui Para completar o condomínio Agora sim vai fechar E o pessoal está aqui Só no rango E aí galerinha Está boa a comida? Ótimo Você quer falar o negócio O que é? O que? Da comida? Da comida Da paz Está boa? Eu sonho Imaginaria um dia Comer comida Que esse pessoal fez Começou lá por ele A mulher dele Paranaense São Paulino Rio de Janeiro Rio de Janeiro Carioca Tem tudo aí Olha aqui Olha aqui o meu xará Paranaense Foi um prazer E é um prazer Mas isso aqui Eu estou É Olha ali minha clara Ih vai bater Eu olho aqui Que você olha aí Pode vir Cuidado aí com Eita Agora deu certinho Mais um pessoal aí Para Completar o grupo Agora sim Condomínio fechado Pessoal Eu falei que ia chegar aqui Que a gente ia bater um papo Com o organizador do evento Ele já está aqui Está jantando Depois da janta A gente vai conversar com ele Que nós não vamos comandar homem Perfeito Esse daqui Boa noite a todos Meu amigo Ricardo Recebeu a gente Super bem E esse daqui É a Andréia É isso? Olha o tamanho Do prato da Andréia Gente Não E outra coisa Quantas vezes Ela levou o poelhia Essa é qual? Não Você não pode falar Porque você vai arrumar briga Não pode falar né E olha como é que tem gente triste Depois da janta Eu sou Eu estou feliz Me chegou Esse povo come gente Agora quem está mais quietinho Já está no terceiro Prato é quem? É isso aí Daqui a pouco eu quero saber De você Quantos carros que estavam presentes Você sabe? Sim E assim Os prós e os contras Se teve coisa boa Se teve coisa ruim Depois você vai contar tudo Vamos contar As fofadas As fofocas Como diz a Bianca As fofocas Do encontro Agora nós temos o palomote Todo mundo que já foi embora Ninguém mandou ir Ninguém mandou ir E temos uma artista Aqui no nosso meio Olha isso Olha o tamanho Em comparação com a minha mão É gigante É pontinho por pontinho Muita paciência E aqui está Quem fez essa obra de arte É Estamos aqui Admirados Babando Mas é Pergunta a ela Se ela faz É para vender É para vender Como é que é Como é que encomenda Bota o número aí Na descrição do vídeo BeleninhaCM É o Instagram Ou Lar Doce Arte E eu faço por encomenda só Entendi Então pessoal Entra em contato aí Que é muito lindo Pode botar de decoração Na sua casa Ou no seu motorhome Pessoal amanheceu A gente dormiu um sono Muito tranquilo E olha como é que está bonito E agora eu vou conversar aqui Com o Ricardo Que é um dos organizadores Ou o organizador aqui Do evento Que vai falar um pouquinho aí Com a gente Como é que foi esse evento Se deu certo Se não deu Bom dia Bom dia a todos Bom dia Sardes Olha o evento A gente só tem a agradecer A presença de todos Foram 72 equipamentos No nosso acampamento Mais de 25 cidades diferentes Que compareceu Teve a doação do leite Que foi uma forma Da gente estar fazendo Uma ação social também Que foram aí 136 litros de leite E que vai ser entregue Para os vicentinos Aqui da paróquia Imaculada Conceição em Floraí Então fica gratidão Gratidão ao grupo KVO Gratidão ao grupo KCR Ao clandestino E a todos os demais Participantes Independente de grupos A presença de vocês aqui No nosso encontro de combeiros De vans De ônibus Enfim Gratidão Gratidão também A prefeitura municipal Que colaborou com algumas coisas aqui Para que isso pudesse acontecer Certo Enfim Foi um sucesso E a gente só tem a agradecer Eu queria parabenizar vocês Sua esposa que está ali André André Não está querendo muito aparecer Mas não teve jeito E vocês aqui foram tudo A prefeitura agora está em festa Não tem funcionário Para poder estar ajudando aqui Vocês fizeram o papel De recepcionista De Zelador Atendendo todo mundo aí Muito bem Parabéns aí Obrigado Vocês que estão começando Também agora Já vem do mundo Do motociclismo Né Isso A gente já ganhava de moto E agora no mundo da combe A combe dele está ali Pessoal Olha só Está ali Está todo ali Todo equipado Trouxe a casa inteira Está em cima aqui É morador aqui de De Floraí De Floraí Exato E um local que a gente gostou muito Que bom Eu queria deixar aqui O parabéns Para a prefeita Para a população aí Pela cidade bem organizada Que a gente viu A festa também É uma festa familiar É muito tranquilo E a gente um dia Vai voltar aí De novo Com certeza Já fica o convite Para os nossos próximos eventos Aí já A gente já vai começar A pensar no próximo Porque foi muito bom Foi muito bom Está sendo muito bom Está sendo muito bom Parabéns para os grupos Você falou aí A sigra significa Kombi É o KVO Kombi Ônibus Ônibus e vans Inicialmente Era Combeiros Velho Oeste Que eles são da região oeste Do Paraná Ali Marechal Toledo Cascavel E o KCR Que é o Kombi Clube de Rolândia Que é mais da região norte Pioneiro aqui do Paraná Show Também o clandestino É daquela região né Mas aí nós tivemos visitantes aí Tem até o pessoal ali De Nova Petrópolis É Rio Grande do Sul Aí né Tem o pessoal de Prudente Tinha vários equipamentos aí Acho que eles estavam em cinco Prudente é São Paulo já São Paulo É Estado de São Paulo já E toda a região aqui né Então como eu disse Foram mais de 25 cidades presentes né Então foi Considero um sucesso total Show de bola E lógico A estrela são vocês né Todos os viajantes Viajantes que estão aqui presentes né Que tiveram presente aqui Show de bola A gente que agradece aí O carinho de vocês Show de bola E até uma próxima né É A gente vai se encontrar Com certeza Beleza É isso aí pessoal Olha só A Kombi deles aqui Como a gente falou Estão montando Estão fazendo com as próprias mãos né Isso em casa Em casa mesmo Estão cortando umas tabuinhas Lá no final de semana Mas o importante já tem Que é a cama e o fogão Cama e fogão Tem geladeira Tem tudo aí E aqui o pessoal Já estão se organizando Para tomar um café Que hoje Esse grupo tem que se desmanchar né Tá acabando Já venceu ontem Mas o povo quer que continue Até hoje E aí meu irmão Tudo beleza Bom dia amigo Como é que foi a noite Tranquilo Poderia ter dormido um pouco mais Se não tivesse um bocún Que acorda muito cedo né Pois é Mas eu acho Que você está enganado Você não viu a hora Porque já são quase nove horas É porque está A serração baixa né Já tiraram até as compras Vamos fazer isso Oi Tudo bem Bom dia Olha só como é que está bonito Pessoal Está tudo baixo Aqui já é a parte rural Aqui da cidade Estamos no limite E agora vamos tomar um café E vamos partir aí Vamos seguir o nosso destino Pessoal e agora chegou a hora do café da manhã O povo já está todo mundo aqui E hoje apareceu pessoal A Teca Vem tomar o café com nós Olha aí Nós estava todo mundo preocupado Porque ontem ela não veio Mas hoje ela veio tomar o café com nós E a gente está muito feliz E olha só quem está Na cozinha hoje Hoje é profissional Hoje o Salles aí resolveu Dar uma ajudinha Não fale assim Você falou que é só hoje Você está fazendo E aí Será que é só hoje Olha e a dica é o fogãozinho Fogãozinho top A gente tem esse fogão há muito tempo Ele é um fogão portátil A gente usa aqui Quando vai fazer fritura E quando a gente não tinha aquela vantagem ali O fogão nosso era esse aqui Exatamente Ele é muito bom E agora vamos tomar um cafezinho E Cadê o Carlos gente? Ele foi no banheiro Ah Ele foi no ritual Ah A Helena já fez um cafezinho sem açúcar para nós Olha aqui A panquequinha Ah Hoje eu vou comer essa panquequinha Que ela falou ontem Que é feita com flocos de milho Flocão de milho É mais ou menos igual ao cuscuz Com os fritos Sim Com os fritos Então tá bom Vamos experimentar E aí Vamos contando para vocês O que vai acontecer Nesse Restante de dia Ô Carlos É E aí o seguinte Nós comemos o que mesmo? Pãozinho com ovo É E aí E aí a Bianca acorda Meio dia né A Bianquinha acordou agora Vamos de hora agora Saiu da cama agora A mamãezinha faz a tapioquinha Ai gente Que ciúme Ah mas dá mesmo ciúme É motivo de ciúme É né É tapioca É tapioca rapa Alguém quer tapioca Agora você vai falar Agora já Não adianta mais E vai rolar um ovinho também Mas o nosso é na É na margarina né E o dela Tem que ser Na banha Na banha É muita muita tapioca Não é possível É muita barba E é dois ovos ainda O nosso foi um só Olha a diferença aí E nós usamos aquele ovinho branco Olha só A gema É branco Rapaz É isso aí Tudo certo Pra partir Estamos aí partindo Pra lá Bahia Forro de São Paulo Nos aguarde né Vamos encontrar lá Vamos todos juntos Vamos todo mundo Fazer uma Não adianta você Querer correr não Que eu vou atrás E a Joaquina Já passou no teste Andando junto Com as Sprinter Ela foi lá Pra Argentina Com as Sprinter Não quero saber Eu sei querer ir na frente não Sabe que vai andar mais né Calma Tá ganhando Olha aí Tá dando briga aqui O que que tá acontecendo Bianca Tá dando briga Que essa é a Bianca O que é você a Bianca Não tem jeito Não A mulher tá botando um quilo de óleo Pra mim Porque tá agarrando Deixa agarrar Tá muito alto Esse fogo Tá vendo O que que é isso moleque Pelo amor de Deus A linguiça Ui 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 Não é o que é o meu marido Um negocinho Não e outra coisa O que 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 é o lá É isso aí pessoal Fim de encontro Agora a gente tá partindo E aí a gente vai mostrando pra vocês É choveu bastante Mas já parou Então agora a gente vai seguir Partiu agora Em direção a Londrina Aqui no Paraná Mais um encontro Mais um final de encontro É Estamos aqui nos despedindo Nesse local Onde passamos Dois dias Momentos inesquecíveis E nos despedindo também De Flor aí É uma cidade que a gente nem sabia que existia Na nossa frente ali tá os Fadinhos Ficou com a gente até o final E agora vamos seguir em direção a Londrina né Mas antes a gente vai passar em Maringá Que tá no nosso caminho Sim Nós não somos os últimos Ainda vão ficar Duas viaduras E hoje o dia amanheceu Cheio de neblina Bem diferente do dia que chegamos aqui Que tava ensolarado Friozinho gostoso E é isso aí Qualquer novidade Mostramos pra vocês Olha só Portal aqui Dando boa viagem Quem sabe um dia a gente volta aí A Flor aí Então agora partiu Maringá Tchau 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 Tchau